Gostando você ou não, Marketing Digital é totalmente direcionado pra vendas, você tem que saber sobre vendas, gostando você ou não. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou te falar sobre os 12 principais canais de vendas online, onde você pode vender o seu produto, o seu serviço, ou o que quer que você comercialize ou queira comercializar no Marketing Digital. Você não precisa usar todos, porém sabendo quais são, você pode escolher os que mais esse ADECON aí é o seu negócio, é o seu produto, é o seu público, então aplicar, eu vou mostrar 12, você que escolhe, tá bom? Oi, tudo bem? Eu sou o Alex Vargas, especialista em Marketing Digital, criação de negócios pela internet, lançamentos, afiliados, tráfego, e esse aqui é o nosso canal no Youtube, então se inscreve aqui pra você ter acesso a todo conteúdo gratuito que eu faço de coração, com carinho, de verdade, pra você, tá? Olha só, então como eu te falei, eu vou mostrar hoje aqui os 12 canais de vendas, vou dar uma explicação bem rápida sobre cada um, porque cada um deles que eu vou falar aqui são auto-explicativos né, então eu dividi esse vídeo em 12, sobre esses 12 canais, cada um deles é bem importante, tomara que você fique até o fim pra conhecer todos eles e implementar no seu negócio aí o que mais faz sentido pra você, tá certo? Como eu falei, eu estei aqui esses canais de vendas, você já vai entender o que que é se você não tá entendendo ainda, de uma forma assim um pouco mais geral né, eu sei que eu falo aqui muito de produto digital, de afiliados e coisa assim, mas eu abri um pouquinho pra outras pessoas que vendem outros tipos de produtos, que vendem serviços também, ter esses canais de vendas, tá? Vamos lá! Primeiro canal de vendas que eu vou falar hoje, é o mais simples de todos, é você ter um e-commerce, uma loja online, então é uma loja, quer ver um exemplo de loja? Abra aí por exemplo, Submarino.com, é uma loja, você tem lá um monte de produtos, a pessoa clica, escolhe, compra e pronto, acabou, isso é um e-commerce, se você tem uma loja de sapatos hoje, física, você pode abrir um e-commerce, uma loja, um site, sua loja de sapatos ponto com, e lá você expõe os seus produtos, em cada produto vai ter um botão de comprar, a pessoa pode clicar, comprar, escolher quais que querem, e você envia pra casa da pessoa, esse é o modelo, é a fonte de vendas aí né, o canal de vendas mais antigo que tem online, você pode, é um e-commerce, é uma loja online, tá? Um segundo, são marketplaces, o que que são marketplaces? Por exemplo né, o Mercado Livre, é um marketplace, eu não gosto muito, vou te falar a verdade, porque o Mercado Livre tem muita pirataria, mas ele é um marketplace e ele é muito poderoso, pra você que quer vender alguma coisa, e você já tem esse produto, porque o Mercado Livre tem um probleminha que é a competição de preços né, mas se você consegue competir com um bom preço, ou se você tem um bom produto, você ir pro Mercado Livre é uma grande estratégia pra você, até grandes lojas aí que a gente conhece hoje, como Ricardo Eletro por exemplo, tem lá, vendem através do Mercado Livre né, porque realmente o Mercado Livre em si, que é um marketplace, vou dar outros exemplos pra você, tem muita gente que já frequenta a plataforma, então ele já tem muito público lá dentro, com esse público lá dentro, a própria plataforma faz remarketing, faz marketing por email, faz muita coisa, e acaba ajudando você a vender cada vez mais, ao contrário de um e-commerce, que você vai ter que fazer todo o seu marketing, nos marketplaces eles te ajudam, então por exemplo, um outro marketplace aí, Udemy né, Udemy, Udemy, é onde você pode vender cursos online, é um marketplace de cursos online, se você tem algum curso online, você pode colocar pra vender lá, e lá eles já tem uma audiência gigante que vai encontrar o seu produto pra comprar lá dentro, então a Udemy é um outro marketplace bem legal, assim tem vários que você pode encontrar por aí, tem o de artesanato, tem a Elocet, é um outro marketplace, que você pode colocar os seus produtos de artesanato lá, e as pessoas que já navegam na própria plataforma vão acabar comprando os seus produtos, esse é o poder de um marketplace tá? Um terceiro canal de vendas que você pode usar, é por exemplo o Workana, que é um canal de vendas pra serviços, então se você faz qualquer tipo de serviço online, como digitação, gerente de mídia social, programação, criar sites, design, o que for, edição, você pode oferecer os seus serviços dentro do Workana, que é um site também, que é uma espécie de marketplace, mas é pra serviços, tá bom? Workana. O quarto canal de vendas que eu vou falar hoje, seria um canal de vendas pra expansão, pra você criar engajamento com a audiência, encontrar mais público, que seria um blog, você ter um blog de conteúdo, quando você tem um blog de conteúdo, eles transformam em um canal de vendas, eu vou te dar um exemplo, digamos que você tem, isso tem online, agora eu não lembro o nome da loja, eu até acesso bastante aqui, mas como tá no meu favorito, você não lembra ali o nome dela, mas ele vende produto pra homem, então pra barba, pra cabelo, pra uma série de coisas assim né, e eles tem nessa loja um blog, que é blog.nomenaloja.com, e lá dentro eles dão informações, dão conteúdo sobre coisas pra homem, como barba, como roupa, esse tipo de coisa, e o grande lance é que por exemplo, vamos lá, vamos pensar num conteúdo aqui, que provavelmente tem lá, é como fazer sua barba crescer mais rápido, exemplo, um conteúdo pra homem né, então eles dão algumas dicas lá, só que uma das dicas que eles dão nesse artigo de blog, é que tem que usar o tal produto, e o tal produto, clique aqui, é um produto da própria loja deles, então um blog se torna um canal de vendas, quando você cria conteúdo que atrai a sua audiência, e você atrai a sua audiência pelo conteúdo que você criou, e você direciona pra algum produto seu, é uma ótima estratégia, tá? E agora eu vou começar a falar sobre esses canais de vendas mais expandidos assim, e eu lembrei que uma pessoa veio me falar que não estava tendo resultado, veio no Whatsapp falar que não estava tendo resultado, e aí né, tranquilo, legal, vamos ver, perguntei legal, vamos ver o que que você tem, quais são as suas coisas que você tem online, onde é que tá os produtos que vocês estão vendendo, aonde que eles estão vendendo, pra nós avaliarmos o que que tá acontecendo, se é copy, se é tráfego, se tá muito feio, se tá mal feito, se tem alguma coisa errada, me fala né, o que que é, onde é que tá as suas coisas à venda, pra gente olhar. E a resposta foi que não, não tinha nada à venda agora, tava pensando e vendo como é que ia fazer. Pô, é claro que não vai vender nada, é claro que não vai ter resultado, não adianta vir falar que não tem resultado, você não tá fazendo nada, isso não vai adiantar nada, isso é conversa fiada, isso não adianta. Então assim, eu vou começar agora, falei de blog já, e me lembrei dessa história, porque assim, quanto mais pontos de venda você tiver dos seus produtos, mais resultados você vai ter, pensa hoje, como que alguém encontra algum produto seu pra comprar? Como que alguma pessoa com o bendito pensamento de comprar alguma coisa, pode encontrar o seu produto? Como que ela faz? Tem meios disso acontecer? Se não tem, pô, você tem que voltar pro básico, que é colocar as suas coisas ali online e ver como é que as pessoas vão comprar de você, tem que ter isso, tá bom? Falei então, o nosso quarto ponto foi o blog, blog de conteúdo que direciona pra venda de um produto. Um outro canal que segue o mesmo princípio é o Youtube, você tem o Youtube também, onde você oferece conteúdo, e aquele conteúdo você direciona pra uma venda, então eu dei um exemplo num outro vídeo, foi uns 3 ou 4 vídeos atrás aí, eu falei que eu tenho em casa uma máquina que é uma Nutribullet, que é de fazer suco, fazer pasta de amendoim, fazer um negócio que é tipo um triturador bem forte, que eu uso pra fazer café, o que que podia acontecer aqui? Eles, os donos dessa empresa aí, eles podiam fazer o que? Gravar um vídeo com alguma coisa assim, como fazer um super café cremoso em 3 minutos, poderia ser algo assim, porque é o tempo que eu levar pra fazer um café bem cremosão lá que eu, uma receita que foi eu que inventei nessa máquina, gravar isso e colocar no Youtube, pô eu aposto que esse vídeo ia ter 3 ou 4 milhões de visualizações, ia viralizar, o pessoal quer saber fazer isso, só que pra fazer o Bento do Café, é com a máquina deles, e aí o que? Boom! Direciona pra comprar o produto, é a mesma coisa, ou vamos lá, vamos voltar, o mesmo café, como fazer um café cremoso? Podia ser a, como é que é o nome do café que eu uso lá agora, me esqueci, como é que é o nome da empresa, meu Deus do céu, esqueci, Via Orgânica, não sei o nome do café lá agora, que é o café orgânico que a gente usa lá em casa assim sempre, e essa empresa poderia pegar e fazer a mesma coisa, como fazer um super café cremoso, sem nenhum tipo de problema pra sua saúde, alguma coisa assim, e aí ele vai te ensinar lá a receita, só que o café em si é esse café, esse tal café específico ali, porque é o café orgânico e tudo mais, e com aquela receita que que acontece? Pô, tem que ser aquele café ali, cadê o link? Tá aqui em baixo, boom, página de vendas pra comprar o café, então isso funciona pra tudo, e o mesmo exemplo aqui desse do Youtube, válido pra blog também, tá? O próximo canal de vendas é o Facebook, o Facebook pra começar é válido, o mesmo que eu falei de Youtube, o mesmo que eu falei de blog, pode se criar conteúdo lá, e o conteúdo remete a uma venda de um produto, no Facebook ainda você tem a opção de você usar uma página pro seu produto, nela você pode postar sobre o seu negócio, pode contar a história da sua empresa, pode colocar o endereço e o telefone, ou o que for relevante da sua empresa, e aqui é muito, muito, muito importante que o Facebook, quando você tem uma página e você coloca essas informações lá, aparece no Google, quando alguém pesquisa no Google, aparece a sua página do Facebook, eu aqui, eu aqui, aqui na cidade, uma cidade pequena, e tem uma lanchearia que a gente pede as vezes a lanche pra entregar né, e eu por alguma razão que nem eu sei, porque nem aqui do gerente aqui da equipe, eu tenho o número gravado na minha agenda do meu celular, eu uso ali como tá sempre no Whatsapp, eu só respondo ali, eu nem gravei o número dele na agenda, então mas o número dessa lanchearia eu não tenho na minha agenda gravado, cada vez que eu vou ligar, eu não sei o número, então o que que eu faço? Eu ponho o nome no Google, aparece o que? O Facebook deles, eu abro o Facebook, tá ali o número do telefone, eu clico pra ligar, então assim tem que ter um Facebook, porque você pode usar como um benefício justamente porque ele aparece no Google, e claro, no próprio Facebook né, você vai ter lá, pode criar uma página, você pode postar conteúdo lá, você pode contar a história, o que que a sua empresa faz, da onde que vem, isso é bem legal, e colocar o endereço, telefone, site, o que for relevante, você pode conversar no chat, você pode criar publicações e você pode impulsionar publicações, você pode criar anúncios, então uma página do Facebook é um canal de vendas muito bom, depende do tipo de produto, na própria página você consegue até fazer um marketplace ali dentro, você pode vender os seus produtos por ali mesmo, então tem isso, tem hoje opções aí de grupo que você pode fazer grupos de vendas também, também funciona, então o Facebook te dá essas ferramentas, então é muito legal você usar também, tá? O próximo canal de vendas é o Instagram, o Instagram assim como o Facebook também é muito importante pro seu negócio, porque muita gente pesquisa e pode encontrar o seu Instagram, então tem um perfil lá comercial pro seu negócio, você pode, depende do tipo de produto né, se for roupa, se for acessórios, você pode conectar o seu Instagram com uma página do Facebook, então marcar os seus produtos e fazer uma venda por ali mesmo, então tem esses caminhos aí, e claro né, o Instagram ele é onde as pessoas estão, então você precisa ter o seu negócio lá, então ele funciona muito bem como um canal de vendas também, e dentro do Instagram eu poderia separar ainda mais dois canais de vendas separados, que é por exemplo, os Stories do Instagram, porque as pessoas estão muito nos Stories, e assim como nas postagens do feed do Instagram, nos Stories você consegue também marcar produto, fazer uma série de coisas, tem inclusive a opção de arraste pra cima, e você pode, sei lá, um exemplo aqui de alguém que queira vender uma peça de roupa, pode colocar a foto do modelo, da modelo vestindo aquela roupa, e uma frase ó, se você quiser isso aqui, arrasta pra cima pra comprar, aí a pessoa pode ir pra sua loja e comprar, então Stories é muito bom por isso, o Direct do Instagram também, a mesma coisa, você pode conversar com a sua audiência ali, e direcionar eles pra comprar alguma coisa de você por ali, ó, pra você que tá curtindo esses canais de vendas, tá gostando de aprender eles, eu sei que eu to falando aqui sobre eles, mas se você quiser aprender na prática como usar cada um deles, eu vou deixar aqui em baixo do vídeo o link do meu treinamento que é o formulanegocioonline.com, lá eu ensino passo a passo, clique a clique, tudo que você precisa pra fazer todos esses canais de vendas funcionar pra você, tá? Eu vou deixar o link aqui em baixo, formulanegocioonline.com, tá certo? Um próximo canal de vendas que você tem que usar é o Whatsapp, o Whatsapp hoje tá na mão, tá no bolso, tá na bolsa de todo mundo, todo mundo usa, então o Whatsapp tem praticamente uma taxa de abertura de 100%, tudo que a pessoa recebe ela abre, então assim, você no seu negócio, dê a opção das pessoas pegarem o seu Whatsapp, das pessoas salvarem o seu Whatsapp na agenda delas, tenha isso disponível, pra que elas possam contactar você, o contrário é a mesma coisa, tenha formas de você pegar o Whatsapp das pessoas e criar ali listas, lista não funciona muito bem, mas criar formas de você fazer envio pros seus clientes através do Whatsapp, com promoções, com novidades, ou o que quer que seja, é um ótimo canal de vendas. E-mail, e-mail não morreu e tá longe disso, hoje um dos principais canais de venda que nós temos hoje aqui é o e-mail, é o e-mail marketing, então tenha formas de construir lista de e-mails dos seus clientes, ou dos seus pré-clientes né, os seus leads, pra que você possa enviar campanhas aí de e-mail com promoções, com lançamentos, com novidades, então ter isso como um canal de venda. Um próximo canal de vendas, que é o nosso canal de vendas número 12 ou 13, eu acho que eu falei um a mais, agora me esqueci, mas é por aí, é o 12 ou é o 13, canal de vendas aqui nesse vídeo, que é o Google Ads, são os anúncios do Google, por quê? Porque muita gente, praticamente todo mundo quando vai comprar alguma coisa, pesquisa no Google, então seria muito inteligente na sua parte ter um anúncio lá, o que que é o Google Ads? É quando você vai no Google, você pesquisa, faz um teste, vai no Google, pesquisa aí por Alex Vargas, ou pesquisa por Fórmula Negócio Online, você vai ver ali em cima, vai ter alguns resultados de busca, que são os primeiros, que são, tem assim do ladinho, tem assim um ad escrito AD né, de anúncio, que é de, que nós aqui pagamos pra aparecer ali, eu quero quando alguém pesquisar sobre Fórmula Negócio Online ou sobre Alex Vargas, eu quero aparecer lá em cima, então eu estou pagando para o Google me mostrar ali, isso é o Google Ads, e se você tem qualquer outro tipo de negócio, você pode fazer a mesma coisa, pizzaria em Curitiba, pô, faça um anúncio pra você aparecer ali em cima, quando alguém pesquisar isso é o seu negócio que vai aparecer ali, então tenha isso, porque as pessoas pesquisam no Google sim, tá bom? Então apareça nos resultados do Google, isso é muito importante, tá certo? Olha só, é claro que depende do seu produto, do modelo de negócio que você segue, se é um e-commerce, se é serviço, se é marketing de afiliados, se é um produtor digital, se é dropshipping, depende é claro do seu modelo de negócios, não são pra todos que esses canais de venda que eu falei vão se encaixar, tá? Por isso que eu já fiquei bem abrangente aí, e-commerce, marketplace, Orkana, Shopify, Instagram, Youtube, dei vários exemplos que é pra expandir o máximo possível que eu posto aqui a minha comunicação pra você que tá aí me assistindo, mas eu sei que claro que não é pra todos que vai se encaixar todos eles, porém, quando você conseguir aplicar o máximo possível disso que eu falei aqui, os seus resultados vão crescer, vão aumentar e vão vir cada vez mais, ao contrário daquela história que eu te falei antes, pô não tô tendo resultado, por quê? Cadê as suas coisas a venda? Ah, não tem, não vai ter resultado mesmo, então tem que ter coisas a venda, tem que ter forma das pessoas comprarem de você em todos os lugares possíveis, tá bom? Você que chegou até aqui, parabéns, felizão demais por você estar aqui e assistir esse vídeo até o final, muito bom, lembrando que eu vou deixar aqui em baixo do vídeo o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com, lá eu mostro passo a passo como é que você cria o seu negócio online a partir do zero, vou deixar o link aqui em baixo, tá? E vou deixar também o link do nosso e-book gratuito que são 152 estratégias de marketing digital, ali eu te mostro 152 né, estratégias de marketing digital pra você aplicar no seu negócio, é muito legal, recomendo muito que você pegue esse e-book, é de graça, tá? É só clicar ali e pegar, tá certo? Tomara que você tenha gostado aqui desse vídeo, se gostou, deixa aqui em baixo algum comentário do que que você achou aí desse vídeo, informações que você gostaria de saber mais, escreve aqui no comentário, eu to louco pra saber isso de você, clica no botão gostei do vídeo se você gostou, e se inscreve aqui no canal também, se esse vídeo aqui ajudou você, se você for inscrito quando eu lançar outros vídeos aqui que é em média 3 por semana, você fica sabendo das novidades, tá bom? Abração, até o nosso próximo vídeo, fique com Deus, tchau!